Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você, mas entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito, falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu E meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu E meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você, mas entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito, falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu E meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema teu E meu coração tá fechado e nunca vai ser teu E meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Obrigado.